Olá pessoal, meu nome é Carlos Eugênio, eu sou um dos alunos do curso de Trading Esportivo do Juliano Fontes. Eu comecei a fazer o curso por indicação de duas pessoas que eu respeito muito. Rafael Seabra, do site Quero Ficar Rico, e Seiti Arata, da Arata Academy. Dois caras que disponibilizam gratuitamente pela internet informações a respeito de educação financeira, riqueza e empreendedorismo. Então, isso eu acho muito relevante. Faz mais ou menos aí um mês, não chega um mês ainda que eu estou fazendo o curso, e já estou ganhando dinheiro. Isso é incrível, é até surpreendente, porque eu costumo operar com um netbook de 10 polegadas, um pouco antigo e tal, e ele trava de vez em quando. Então, eu estou ali fazendo um trade, ele trava, me deixa empenhado, mas no final as coisas se resolvem satisfatoriamente. As pessoas não entendem muito bem o que a gente está fazendo, você já deve ter percebido. Um dia desses eu fiz um saque na Neteller, aliás, do que eu tinha investido inicialmente, mais do curso. E a minha esposa disse assim, ué, mas eles dão dinheiro mesmo, então isso aí funciona. Eu digo, é, não, funciona. Funciona realmente, funciona sim. Eu recomendo um cuidado especial para que a gente seja humilde e escute realmente o que o Juliano está dizendo. Sucesso a todos, bom trading e muita atenção no que a gente está fazendo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.